Assunto nesse eficaz civil Francisco de Vaz Conselho Sato, a foi remata a reunião do Conselho Superior de Defesa no Segurança, terça semana, e a Palácio Presidencial Nicolau Lobato, para o PT e Dili. Se a eficaz civil não explica, nem a parte da beleza fosse a opinião cede de, mas o Conselho Superior de Defesa no Segurança atua a ser fechado, mas, por resultado, a reunião no Ratu do Catac, o Conselho não foi apoio ao Presidente da República, atua estenda até o Estado e a emergência, no CIDA recomenda a Tubele Haruka para o Parlamento Nacional, onde retém a aprovação na lais, onde ele foi bem-vindo a entidade de CIDA Roto, no povo Tomac, pela prevenção de aglio, ou se transmissão surto Covid-19. Ader o Conselho Superior de Defesa e Segurança, reunião, se reunião, discute, e o CIDA recomenda para o Presidente, a Tubele Haruka para o Parlamento Nacional, para discutir, depois a aprova, Haruka como é Presidente, depois o Presidente decreta. Lala Isli, hoje, o Conselho de Estado, o Presidente encaminhou a recomendação encerrada, pedido para o Governo do Parlamento Nacional. A ULABELA divulga também a lei, opinião que o Conselho de Estado e o Conselho Superior de Defesa e Segurança, e o Conselho de Defesa e Segurança, também a ULABELA possui processo de discussão, mas a ULABELA recomenda para o Presidente, e a ULABELA pedir para o Governo do Parlamento Nacional discutir. A ULABELA recomenda, e a ULABELA concorda com a extensão. A ULABELA ainda foi na ULABELA, e a ULABELA para a fronteira, aeroporto ou porto, para controlar, e evitar a transmissão para as sociedades. Além de Nihalor, no Ressignem, Fulagosto Tinangé, Governo e o Conselho Ministro foi ter decisão de Rússia Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, a ULABELA, 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 a ULABELA,